Eu sou Celso Pichinga, toco baixo já há quase 40 anos, sou professor, tenho videoaulas, 32 discos gravados, acompanhei grandes músicos, grandes cantores, jazzistas internacionais também acompanhei. E eu estou com esse novo trabalho que é o Master Groove, que é o Bruno Fonseca na bateria, Wagner Barbosa Sax, Fábio Santini guitarra e a maior revelação do baixo paulista, Lana Ferreira. Música 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 Música